Comigo está Jesus, meu bom Mestre e Salvador Me guia com a luz, pelo seu imenso amor Mistérios celestiais, Jesus revelará No seu bom caminho andar me fará Quem me separará do sublime amor de Deus Quem me condenará, pois Jesus defende os seus Unido ao Senhor, por celestial amor Caminho avante com fé e valor Das sendas celestiais, eu não me afastarei Pois amo sempre Comigo está Jesus, meu bom Mestre e Salvador Me guia com a luz, pelo seu imenso amor Mistérios celestiais, Jesus revelará No seu bom caminho andar me fará Quem me separará do sublime amor de Deus Quem me condenará, pois Jesus defende os seus Unido ao Senhor, por celestial amor Caminho avante com fé e valor Amor das sendas celestiais, eu não me afastarei Pois amo sempre Comigo está Jesus, meu bom Mestre e Salvador Me guia com a luz, pelo seu imenso amor Mistérios celestiais, Jesus revelará Mistérios celestiais, Jesus revelará presence